O seminário sobre ajustes no calendário do futebol brasileiro foi presidido pela deputada federal Flávia Moraes do PDT. Segundo a deputada, o seminário está acontecendo em razão da aprovação do requerimento do deputado Marcelo Aro do PHS de Minas Gerais, propondo a realização de seminários regionais para a elaboração de um relatório sobre o calendário do futebol brasileiro. A subcomissão foi determinada e criada justamente para discutir os ajustes que podem ser feitos no calendário do futebol brasileiro e na subcomissão foi deliberado que seriam feitas essas discussões a nível regional. Hoje nós estamos aqui no estado de Goiás para acolher as demandas, para entender as dificuldades e ver as possibilidades do relatório dessa subcomissão, essa reunião de hoje vai subsidiar o relatório. Do relatório dessa subcomissão é ajudar nessas mudanças que com certeza vão melhorar o desempenho do futebol brasileiro. O presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita, explica que os ajustes vão dar direitos aos clubes de participarem de um processo que beneficia a todos. É importante porque abre um caminho para que os clubes, para que todos possam participar, discutir, até porque é uma polêmica muito grande esse calendário nacional comparado a outros calendários e eu acho que dá o direito ao clube, às pessoas envolvidas no esporte, todas poderem participar de uma discussão que beneficia a todos nós. Obrigado. Obrigado.